Aquele ali é o G, cearense, cearense, pernambucano, do sul da Bahia. É meu sobrinho, pernambucano, cearense, é pernambucano, meu sobrinho de Surubi. Portuguai? De onde? De Surubi. Tá no mapa? Serra de quê? Tá no mapa? Se você for no Google, você acha? Oi? Você acha na internet? Se botar o lugar dele? Não acha não. Acha, acha, acha. Acha não. Surubi. Acha não. Não acha, é o Marinho. Não acha que tá pra ser longe.